Eita, bora, dá uma furufada Psss Wow Que que você tem hoje, cara? Ai, cara, tá vendo como é que as coisas Calma, eu quero me casar de novo, cara É sério isso? Não rola um negocinho Um negocinho mais Não é Tá falando sério Sobre isso, tá tudo bem Ah, você quer fazer isso? Não valeu, é isso, é isso Não quero mais não, também Amor Ah, Maria O que que tá acontecendo? Meu Deus, do nada Amor Você ficou bravinho, foi? Negotiou Ficou sim, te conheço? Por que você ficou bravo? Não tô bravo Tô de boa Ah não, é sério Eu ia ter o sinal Ah 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 E aí